O profissional Coronel Marcelo Granja assume o cargo máximo da Polícia Militar de Goiás. Oficial jovem, bem treinado, taticamente, e com um currículo invejável, mostrou eficiência na chefia do comando do policiamento da capital, CPC, embora tenha uma fisionomia tranquila, com ares de garotão de bem com a vida, ele é um osso para o banditismo e as quadrilhas. Tanto que mereceu louvores frente ao batalhão de choque, no COC, Comando de Operações no Cerrado, e no CME, Comando de Missões Especiais, olho no olho, foi uma escolha feliz, capaz de agradar policiais de todos os matizes e manter a cidade com um nível de segurança acima da média entre todas as capitais do país. Se o conheço bem como imagino, deve ser mais dura ainda com os ladrões de residências e os que ainda teimam em tirar o sossego do cidadão com som alto e algazarra nas madrugadas. Ele promete. Vamos aguardar.